Olá pessoal, eu sou a Dayane Ribeiro, estou aqui hoje com a Amanda e com o Diego no Rancho Conquista e eles vão nos mostrar o trabalho que eles fazem aqui com cavalos. Acompanhe no nosso programa Meu Amigo Pet. Olá Amanda, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu gostaria que você falasse para as pessoas os benefícios que os cavalos podem proporcionar para nós. Bom, na minha opinião, o contato com os cavalos funciona como uma terapia. A pessoa chega aqui, ela tem uma relação de confiança, uma conexão muito grande com os animais e um carinho e respeito. E além disso tudo, ao montar, a pessoa cria um sentimento de superação, porque a cada treino ela evolui um pouquinho mais. Amanda, fala para a gente se a pandemia afetou o Rancho Conquista. Sim, no início as pessoas ficaram muito assustadas com as notícias e com a questão da pandemia e algumas pessoas, pensando na questão financeira, optaram por levar os cavalos para as fazendas. Mas depois de um tempo, isso teve um efeito contrário. No meio de tantas incertezas, as pessoas perceberam o quanto era importante manter o contato com os cavalos. Agora estou aqui com o Diego. Diego, fala para a gente, quais as dicas para quem quer começar a montar cavalo? Então, a primeira dica que eu dou é sempre achar um local e um treinador de confiança. A segunda dica é sempre iniciar com um cavalo fácil e dócil. E minha terceira dica é sempre nunca pular etapa. E quais atividades com cavalos que tem aqui hoje no Rancho Conquista? Então, hoje no nosso treinamento temos duas modalidades, que é rédeas e três tambores. E também trabalhamos com a doma racional. E além disso, nós damos cursos presenciais para pessoas que querem profissionalizar ou só querem aprender mesmo. Amanda, Diego, conta para a gente como vocês começaram a trabalhar com cavalos. Desde criança, tive contato com cavalo e me apaixonei. E eu fui profissionalizar mesmo. Na adolescência, que eu fui começar a trabalhar com os treinadores. Eu fazia limpeza de cocheira e tal. Mas depois eu fui evoluindo e fui atrás de cursos. Que hoje eu tenho vários cursos com os melhores treinadores do Brasil e do mundo. Até mesmo morei fora. E hoje venho aqui trabalhar e mostrar um pouquinho para vocês. Bom, eu me formei em zootecnia pela Universidade Federal de Berlândia. E desde durante a minha graduação, eu sempre busquei conhecimento na área de cavalos. Então, eu foquei muito em nutrição equina e manejo. E desde que eu me formei, eu trabalho aqui no rancho, no nosso centro de treinamento. Com a parte de alimentação, manejo e nutrição. Agora a Amanda e o Diego vão mostrar um pouquinho para a gente como que funciona na prática. Bora lá? Então, agora eu vou mostrar um pouquinho para a Daiane o nosso dia a dia. O que eu passo para os nossos alunos aqui. Espero que vocês gostem. Bora lá, gente? Tchau, gente. Música Você que é produtor rural, eu tenho uma oferta imperdível para você. Quer reduzir os custos com energia elétrica em até 95% ou mais e ainda ajudar o meio ambiente?